Oi gente, a gente tá brincando aqui, Wings, e eu tô junto com o que? Kiki! Oi, eu sou a irmãzinha da Bíblia. Ah, a gente vai mostrar as casas e também em cima tá falando... Diamante! Ah! Oh, não! Eu vou pegar todos os seus diamantes. Peguei tudo! Vamos pra nossa casa? E vamos pra nossa casa? Vou voando, vou voando. Tchau, Amy! Quer dizer, Kiki, né? Desculpa, gente. É, eu gosto que eu esqueço. Pode falar. Onde está aquela... Aqui, eu tô na fonte! Onde? Uhuuu! Ah! Não sei por quê! Hã? Aqui! Já tá lá a nossa porta! A lá! A! A! Onde que você aprende isso, Kiki? Meu nome é Rua! Rua! Ah! Rua! Aqui, eu! Aqui, eu! Aqui, atrás, da LinkedIn! Nossa casa. Aqui Amy, clica Go there Já cliquei Tá invisível O que? Cadê você? Vou me desenhar 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 Ué, a menina só tá desenhando tudo pra mim Nossa, tô lindo Eu gostei de mim, Amy Passa o braço Passa o braço Passa o braço Passa o braço Explica Onde que tem o negócio à frente? Aqui Amy, é coisa que você não pegou lá A pintura A segunda O que? Obrigado.